Boa noite, está lá pela TV Tony Maia Notícias, o programa Giro de Notícias, hoje segunda-feira, 11 de março de 2019. Está só começando a semana, você vai ficar sabendo de tudo que aconteceu aqui na Barra do Tarragil, na região e no Brasil, neste fim de semana, se ligue nos destaques de hoje. Programa Giro de Notícias. Barra do Tarragil, Bahia, alerta sobre postes danificados no porto da velha Barra, na BA 210. Programa Giro de Notícias. Barra do Tarragil, Bahia, Rio São Francisco, volta até cheia em 2019. Programa Giro de Notícias. Chão Rochão, Bahia, secretária de assistência social, Néstor Célia Fonseca, fala sobre a realização da primeira jornada social do município 2019. Programa Giro de Notícias. E no Esporte Amador, vocês vão conferir as principais notícias. Programa Giro de Notícias. Jornalismo. Informação. Credibilidade. Política. Esporte Amador. O dia a dia da cidade. A melhor equipe de jornalismo da TV baiana. De segunda a sexta, às 8 horas da manhã e às 12 horas. Uma hora de jornalismo sério e transparente. Com Tony Bahia. De volta aqui ao programa Giro de Notícias. Obrigado a você que está nos assistindo em toda a região do Brasil. Vamos para as primeiras informações desta segunda-feira. Olha, a nossa reportagem esteve no último sábado, dia 9, além do povo da Velha Barra do Tarragil. Lá, presenciamos uma cheia no Rio São Francisco. A maior cheia de 2019. Nossa equipe percorreu quase um quilômetro de barco, balsa, né? Entre Barra do Tarragil e Belém de São Francisco. Vocês vão ver agora com exclusividade na tela. A TV Tony Bahia Notícias foi até o porto da Velha Barra do Tarragil neste sábado, dia 9 de março. Veja só a situação. É a cheia, a cheia aí do Rio São Francisco. Essas imagens aí, é uma passagem onde o pedestre passava ali da orla, lá para o ponto onde pega as balsas e os barcos. Você vê aí que esse garotinho teve que usar um barco para fazer a travessia. Já agora em cima de uma das balsas, a nossa reportagem acompanhando aí a cheia do Rio São Francisco. Estamos atravessando de Barra do Tarragil a Belém de São Francisco. Olha lá as balsas ainda no porto, ali do lado de Barra do Tarragil. Uma cheia muito boa esse ano de 2019. Conversamos aí com o barqueiro, onde estamos agora nesse exato momento mostrando aí a maré muito forte. A maré aqui onde a gente está, está balançando a balsa e também um veículo que está em cima da balsa onde nós estamos filmando. Já nessa outra imagem, um barco vai passando aí por perto ali onde a gente está fazendo a filmagem. Olha só a lotação do barco e a maré muito alta ali. O pessoal já conhece a travessia entre Belém de São Francisco e Barra do Tarragil e vai levando o barco ali, conduzindo o barco. Veja só, aqui é a ilha da Barra. Olha só onde esses pau, essas madeiras ali estão cobertas por água. Vocês estão vendo essa parte preta. Já aí é outra balsa, passando aí de frente aonde a gente está aqui. A gente está aqui na balsa de Gugu, onde Gugu trabalha. A gente agradece a ele por colaborar com a TV Tone Bahia Notícias, a cheia no Rio São Francisco. Essas aí são as lindas imagens aí também da Ilha da Barra, que fica aí no meio do Rio São Francisco, entre Barra do Tarragil e Belém de São Francisco. TV Tone Bahia Notícias, a TV mais perto de você. Aí vocês viram aí as imagens muito boas aí do Rio São Francisco e boas lá em cima. A gente não mostrou o veículo em cima da balsa, enquanto a gente estava filmando a maré, né, balançando o veículo. O pessoal da balsa teve que colocar um pedaço de madeira entre os pneus ali para não cair dentro da água. Muito bacana mesmo. Obrigado a vocês aí do Rio São Francisco, que todos os dias estão trabalhando comerciantes e também palceiro, marqueiro. E claro, você que faz essa travessia aí entre Barra do Tarragil e Belém de São Francisco. Mas não só é alegria ali do Rio São Francisco, não. Tem tristeza também. A nossa reportagem, neste mesmo sábado, ficou muito triste ao ver aí, é cerca de quatro postas danificados. Um perigo enorme. Dois na BA, a mesma BA, quando vai aqui na Barra do Tarragil, cerca de três quilômetros, né. E um enfrente um comércio todo danificado, já o outro, pior ainda. Ele fica ali, onde o pessoal vai de carro, moto, ali para atravessar o rio, com exclusividade na terra. Mais uma vez, a TV Tone Bahia Notícias mostra os postos danificados no Barra do Tarragil. Esse aí é no porto da velha Barra do Tarragil, em frente a um comércio. A árvore também toma de conta do posto. Olha só esse outro aí, já chegando no rio, ali na BA 210, ali onde o pessoal vai atravessar entre Barra do Tarragil e Belém de São Francisco. Veja só como está a situação desse posto. Um perigo para os motoristas, pedestres, motocicletas que passam ali por perto, por baixo. Veja só a altura dele. A TV Tone Bahia Notícias foi até o porto do Rio aí, porto da Barra, na velha da Barra do Tarragil. Veja aí a BA. Nesse outro aqui, o problema é embaixo, porque a gente vai descendo a câmara e você vê a mata. A mata aí, o mato, tomando de conta desse posto aí. Nesse outro aí, também na BA 210, aqui em Barra do Tarragil, lá no porto, ali de Barra do Tarragil. Veja só a situação. A situação desse posto quase quebrando. Tivemos que dar um zoom na câmara para mostrar a situação desse posto. Nossa reportagem entrou em contato imediatamente já com a Coelba, que ficou de resolver este problema. Cerca de três postos só no porto da velha Barra do Tarragil. TV Tone Bahia Notícias. A TV mais... Logo após a gente publicar essa matéria, eu entrei em contato com a Coelba. Falei com um dos funcionários e ele disse, Tone Bahia, a coisa é feia, mas a Coelba tem um sistema de trabalho. E funciona dessa maneira. Faz um ofício em nome, pode ser da TV Tone Bahia, ou dos moradores, motores, ciclistas, motoristas, e manda para a central, lá na cidade de Mola Afonso. E imediatamente ele liga para o pessoal aqui da região da Coelba, esse funcionário, e ele vem, ou eles, vem trocar os postos. Chama ali a turma pesada. A gente tem que entender que cada um tem sua norma, como aqui a gente da TV Tone Bahia tem nossa norma também. Como você aí que está nos assistindo, da sua empresa, tem as normas. Então, você aí comerciante, você que mora aí no Rio, fazer um ofício e encaminhar ali para o departamento da Coelba, na cidade de Mola Afonso Bahia. Eu vou rápido intervalo e volto com mais informações. Quem sabe não faz ao vivo, quem sabe não faz ao vivo. Quem sabe não faz ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe não faz ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Valeu Tone Bahia, um abraço. Sorria para a vida, sorria para alguém, sorria todo dia, sorriso que faz bem. Com um grande sorriso a gente pode muito mais. Sorrir de alegria, sorrir de paixão, sorrisos ou notologia, sorrir de emoção. Só sorrisos faz você sorrir para uma vida melhor. 3861-1921 Casa das Placas, fabricamos as melhores placas para veículos e motos da cidade. Venha nos visitar. Estamos localizados na Rua da Lagoa, número 135, no bairro João 23, centro de Juazeiro, Bahia. Se preferir, ligue 753-611-6155. Walter Ramos e Wagner Fosica, esperam por você. De volta ao estúdio da TV Tone Bahia, notícias. Muito obrigado, Xobaxó. Rodela, Sabaré e Marcuru, né? Obrigado, Paulo Afonso. São Saitela, 178, Itapateara, Projeto Pela Manca, Todas as Agrovila, Berlim e São Francisco, Oropó, Caravó, Santa Mariana Govista, Floresta, Itacuruba, Petrolândia, Itaparica, Petrolina, Alô, minha querida, Bagoa, Sergipe, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, do Norte, o Brasil inteiro. Se liga aqui na TV Tone Bahia, notícias. Obrigado a vocês que estão nos assistindo. Olha, na cidade de Xobaxó, houve ali a primeira jornada social do município 2019. Se eu não me engano, a produção aí vai me informar, se eu estiver errado. Foram realizados 17, 8 e 9. É isso que são? 17, 9, 8 e 9 ali. E a secretária de assistência social, educadamente, ali a Misélia Fonseca, assim que terminou, a TV Tone Bahia ligou para ela via WhatsApp, e que a gente não estava lá no Choc Shop, sim aqui no Barco Nativo, e ela concedeu uma entrevista via WhatsApp. Ela falou de tudo ali que aconteceu, a importância que tem, principalmente ali a educação. com vocês na tela e a entrevista do Misélia Fonseca. Estou aqui para informar sobre a realização da nossa primeira jornada social aqui no município de Xobaxó, onde contamos com a presença do coordenador estadual da proteção social básica, Maurício, onde ele só veio ampliar ainda mais o nosso conhecimento, trouxe ideias de como a gente executar melhor e fazer efetivamente nossos trabalhos com mais responsabilidade e visibilidade. E foi uma coisa assim que deixou todo mundo realizado. Isso foi no primeiro momento. No segundo momento fizemos o encontro entre todos os serviços, cada um apresentou a funcionabilidade de cada setor e a exposição do que foi realizado durante esse período. Tivemos a presença também dos representantes da ONG Repensar, que é Edivaldo, que a gente conhece por Pôr, está aqui de Vitor, aqui do nosso distrito de Barra Tarrachio. Ele foi quem trouxe esse pessoal, essa ONG, para que a gente trabalhe junto com a criança e o adolescente. E isso vai ajudar mais a gente a fortalecer esse trabalho junto às crianças e nossos adolescentes. Isso é muito importante. E a gente vai, quando a gente tiver, vai ter uma reunião que ele vai marcar ainda, e aí a gente vai estar informando a você, para você se fazer presente e informar melhor e fazer essa cobertura dessa atividade. E quero agradecer e estou muito satisfeita com a participação dos funcionários, onde levamos todos os funcionários, os motoristas, auxiliares de serviços gerais, orientadores, coordenadores, técnicos, todo o elenco da secretaria. E só temos a realizar mais atividades ainda e fortalecer, porque nesse momento em que a gente tem esse retrocesso, a gente, com toda dificuldade, a gente ainda consegue executar ações de reparar mesmo o nosso usuário, nossas pessoas em vulnerabilidade, essas pessoas que estão excluídas e que cada vez estão mais esquecidas. E a gente tem esse compromisso de fortalecer esses vínculos entre os idosos, as crianças, nossos adolescentes e as mulheres que sofrem violência. E isso tudo fazer ainda mais a garantia de direitos. E muito obrigada e uma boa tarde. E estamos à disposição. A TV mais perto de você. Olha, Paulo Alfonso Bahia estará realizando neste dia 30 de março o maior festival Boa Rocha. Você não pode perder. O Festival Boa Rocha é na cidade de Paulo Alfonso Bahia. Granja Moraes apresenta... 30 de março no Parque de Exposições Festival Boa Rocha Os grandes fenômenos da música Pela primeira vez junto Tairone A voz marcante que conquistou o Brasil Zezo Portilão E você é o Rodrigues E ainda Sagué Vigione E Elinho Ventura Festival Boa Rocha 30 de março No Parque de Exposições Em Paulo Alfonso Você é dono de empresa, comerciante, logística Quem tem um comércio Entre em contato com a nossa redação Vamos divulgar o seu comércio Vamos colocar ele pra longe Pra muitas pessoas do Brasil e do mundo ver Quer ver como funciona a nossa divulgação? Veja na tela Vai começar a galera A TV Tone Bahia Se liga que é sucesso E tá no ar todo dia Vila é diferente Tem muita informação Tem matéria de esporte Cultura e animação E ele é diferente Tem muita informação Tem matéria de esporte Cultura e animação Tem notícias regionais Nas redes sociais Tony Bahia conquistando O público aprovou O hip-hop aumentou Tony Bahia conquistando Tem notícias regionais Fazer de socia Tony Bahia conquistando Tem notícias regionais Fazer de socia Tony Bahia conquistando Sua saúde em primeiro lugar Esse é o lema da Farmácia Reis A Farmácia de Célia Dando prioridade a você e sua família A Farmácia Reis É a sua mais nova opção Para você comprar o seu medicamento De qualidade Com bom preço E o ótimo atendimento A Farmácia da nossa amiga Célia Está localizada A rua Coronel Jonsar No antigo endereço da loja Vivo E aguardamos hoje mesmo A sua visita Ao mesmo tempo que externa a satisfação Em contar com você Na lista de clientes A Farmácia de Célia Conta com opções de pagamentos Em cartão de débito Crédito E demais opções a contratar No momento da sua compra Vá hoje mesmo E comprove essa facilidade Que está sendo disponibilizada Organização Célia e Família Contamos com a sua parceria E colaboração Nesse novo empreendimento Farmácia Reis A Farmácia de Célia Mais informações Ligue através dos telefones 759-9911-7142 Ou 753-477-2222 Eu vou rápido intervalo E em seguida eu volto Com o Esporte Amado Não saia da liga Ousada Veneza Aqui você encontra Conforto, Higiene e Segurança Para seu conforto Disponibilizamos de 24 quartos 22 com ar-condicionados 2 com ventiladores Sendo 18 quartos de solteiro E 7 de casal Chegando em Jorraxó Vem nos visitar Estamos pronto para garantir a sua hospedagem Estamos localizado na rua Rui Barbosa Número 386 Ou ligue para o telefone E garanta a sua hospedagem 753-477-2172 Ou 759-9925-9565 Organização Mário e Nilza A TV Tony Bahia Apresenta Momento Esportivo Momento Esportivo Momento Esportivo Oferecimento Casa das Placas A Farmácia Reis A Farmácia de Célia Ousada Veneza Hoje LPS Perfumaria De volta com o Esporte Amador Aqui no programa Momento Esportivo Agora dentro do programa Giro de Notícias Vamos falar agora A Copa do Povoado De São José Que foi sábado 2019 Sábado passado Dia 9 Houve duas partidas Dentro de uma delas A equipe Além do Maquiné Não é isso? O Maquiné Venceu por 12 a 3 A equipe da Bacoa Vocês sabem que Quem faz 3 gols É um esporte amador Não importa como seja Seja amador Pede música Só que o pessoal É tímido Só uma cidade é tímido O Maquiné No Povoado No Alê Ilhas Essas coisas Mas vamos se acostumando Portanto Maquiné 12 a 3 Lagoa Já no gol do jogo Aí sim Ressaca Calma aí Mas é uma equipe Chamada Ressaca Venceu Aí o São José Mirim E não é que o Leitão É isso mesmo O Leitão fez 4 gols E pediu música Veja na tela Alô galera do Tão de Bahia Boa noite Quem fala é Leitão de São José Marquei 4 gols E pedi a música Lembranças Dei me seguir Em homenagem ao meu irmão Meu primo Josival Abraço Lembrei da época da escola Onde as coisas eram bem diferentes As crianças correndo no pátio As crianças correndo no pátio Pegando a merenda Informações Tem campeonato regional Ali em São Francisco Você vai saber daqui a pouquinho E a Copa TV Grande Rio E a Copa TV Grande Rio Não serve De volta De volta aqui ao estudo da TV Tome Bahia E a Copa TV Grande Rio Domingo ontem De um lado o Corinthians Do alto do Bom Jesus E do outro o Grêmio Belenense Para diminuir as despesas Não se deslocar de Belen Até Cabralbó Fizeram uma turma E o jogo foi lá Foi lá E a equipe do Corinthians Aí do alto do Bom Jesus Venceu por 2 a 0 Um gol no primeiro tempo De Xuxi E no segundo tempo Morir o Bahia De pênalti Fechou para cá A equipe do alto do Corinthians Do alto do Bom Jesus Está classificada Para a semifinal E vai enfrentar A VUB De Cabralbó Vamos estar falando sobre isso O que chamou a atenção Da nossa reportagem Aqui do Galá em São Francisco A gente transmitiu O primeiro tempo Com exclusividade Ao vivo Ao vivaço Agradeço ao Paulo A VUB e Rony Foi a que fez a transmissão Não tinha narrador Por conta Nós não temos o narrador A gente narra Esse contato É o Giva Alves Que eu mando a abraça Que voz Não é isso? E a gente Filmando-se ali Transmitindo De uma grande audiência Do segundo tempo Na hora do bem No dia Ainda tem a A filmagem Do pênalti Com medida ali Com medida em cima Do erbinho Aí o celular Descarregou Também o carregador Só o lado Descarregou Mas no Bahia Não tem energia elétrica? Não Na cabine Não tem energia elétrica Não tem internet Foi o pessoal Foi o pessoal aí O Almi Muito obrigado Almi O Corinthians Que colocou Os créditos aí No celular Para transmitir O pessoal ligava Cadê a transmissão Do segundo tempo? E eu explicava Calmamente É lamentável Um estágio muito bonito Uma grande Uma coisa boa É isso O espetáculo Muitos torcedores E não ter Energia elétrica Gasta dinheiro Absurdo Em festas ali Tem nada a ver Com quem gasta não Mas vamos olhar Para o esporte Tem que colocar Energia elétrica ali Colocar Uma e vai Só chegar na tela Conversar Delogar E colocar Tão bom O pessoal Acha lindo Transmitir jogo Não é só que A TV Dona e Bahia Pode ser qualquer Televisão ali Mas é bom Muito bom mesmo E a gente vai mostrar Para você aí O gol do Xuxi Na narração Do Giva Alves Mas Dona e Bahia Você disse que não teve Narrador Realmente Mas veja só Como trabalha Aqui a TV Dona e Bahia Como funciona O Raul Estava na cidade Filmando Transmitindo Dona e Bahia Aqui no estúdio E o Giva Na cidade de Itacuruba No lugar que ele mora Quando terminou O primeiro tempo Eu peguei o vídeo Cortei o vídeo E fiz o texto E mandei para o Giva O Giva De lá Gravou Um áudio No WhatsApp E como ficou bacana Na terra Para cobrir essa equipe No Corinthians do Alto Do Mão Jesus Bola na área Subido E cabeça Suxi E pulou Gol 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 É gol do Corinthians Do Alto Bom Jesus Uma cabeçada segura Agora Corinthians Azul Grêmio Belenense Tem Certo Vocês viram aí Não ficou aí Tônio Bahia O Giva O trigo Paragandura Ficou legal Parabéns Parabéns ao Giva Que voz Mas esse cara Infelizmente Não temos Não temos o gol Do Moreno Bahia De pênalti Como eu acabei de dizer O celular Descarregou Muito obrigado A vocês aí também Do Grêmio Belenense Parabéns A todos Não deu pra ir Apenas um passa E quem passou Foi o Corinthians Do Alvo O Mão Jesus Agora Copa TV Grande Rio de Futsal Tá chegando a hora De balançar a rede E torcer Pela sua equipe Do coração Vem aí A Copa TV Grande Rio de Futsal 2019 A Copa TV Grande Rio de Futsal Vai ter início A sua 23ª edição No próximo dia 23 Desse mês Só tem uma partida Confirmada O atual campeão Coab Massagrão Contra a Barrela Que jogão A TV Dona e Bahia Vai transmitir Com exclusividade Ao vivo Ao vivo Em parceria Com a TV Grande Rio Já comecei Com o Rogério Granja Coordenador Geral Fizemos um acordo Aí E a gente vai pegar As imagens E você Aí Chau Chau Galera O compara Também Quem quiser A gente acompanhe Você A gente acompanha Sim Certo Para transmitir Os jogos A TV Dona e Bahia Acontece Ao vivo Ao vivo Março Quem vai vencer Coab Massagrão Ou A Maré Bahia Vamos fazer um inquérito Na semana Dessa partida Já o compara Futebol Clube Agora o futsal Clube Está se preparando Para estrear Na competição Não sabe Não sabe ainda Quem é Seu adversário Porque Hoje Hoje Vai ser Sofiado Para saber Quem são os jogos Os jogos De todos os grupos Vem assim A cidade de Chau A seleção Que está se preparando A caçula também É com pesão Assim como Com o compara O Gilbinho Diz que não conseguiu Inscrever aqui Com o compara O futsal clube E lá Para o Floresta Mas A equipe A gente vai tentar Pegar as informações De Chau A Chau Com o compara E também De Abaré Na nossa região Aqui Você dirigente Manda as informações Para a gente Antigamente era difícil Mas agora Se tornou fácil Os meios de comunicação Chegam até a gente Mande vir O WhatsApp O BCG O e-mail Que a gente não cobra Para divulgar Certo? A gente gosta muito Do esporte amador Por isso Temos aqui Um programa exclusivo Com o esporte amador O programa Giro de Notícias Desta segunda-feira 11 de março Aqui Eu estou por aqui Eu agradeço A você Quem sabe Não faz ao vivo Quem sabe Faz ao pilaço Boa noite Tarrachio Valeu